Primeiramente, boa noite, meu nome é Leandro, o quadrilha é show de Prata de Erajá, senhorzinho, viemos com a minha dama aqui. Boa noite, sou a Ju, sou a minha pessoa com a minha dama, somos senhorzinhos, tá? É uma coisa que eu deixei de casa. Mas o seu nome? Meu nome é Ju Ceara, mas você vai me chamar de Ju. Ju, muito bem. Qual é a emoção de ser senhorzinho e assinhar? Ah, é uma emoção muito, como você fala, contagiante, porque é de repender do mundo de cigano, né? Ah, então o enredo vai ser cigano. É, eu e ele repender do mundo de cigano, a parte do mundo de cigano. Ah, muito bem. Aí você vai falando sobre o sim. Uma emoção muito forte, vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Quanto tempo você está na quadrilha? Eu estou... Já tem uns 3, 4 anos. 4 anos? Desde quando eu estava com a minha pequenininha na barriga. E isso implica que a sua pequenininha é a mascote? Não, agora meu pequenininho que é o mascote. Agora tem outro pequenininho que é o mascote. Essa história é de ser cigano, né? Já está todo o serelepe. Olha aí. Rian, vem cá. Vem cá. Olha aí, olha aí. Vem cá, tem 4 entrevistas. Pequeno, como é o seu nome? Quantos anos você tem? 4 anos. 4? E você é o mascote da quadrilha? É o seu nome. Isso. Muito bem. Esse é o nosso mascotinho. Essa história de cigano é um problema, hein? Viemos como cigano esse ano, então vamos representar. Muito bem. Obrigado, te vejo aqui. Agradece. Obrigado. Boa apresentação. Boa apresentação.